Chegou a putaria da sua cidade vida Toma, chuca, toma Toma, chuca, toma Segura, ó Com camisinha assim Com camisinha assim Com camisinha assim Segue a onda, segue a onda, ó Se tu gostar da minha portada Eu tapar que eu tô na outra bunda Vou com força de bolo, de quatro Xambo de vida, de xambo de tchupa Se tu gostar da minha portada Tu tapar que eu tô na outra bunda Vou com força de bolo, de quatro Xambo de vida, de xambo de tchupa Ao vivo na chácara O herói Busi bebê, alopeu JR Multimarca Toma, chuca, toma Toma, chuca, toma Com camisinha assim Com camisinha assim E agora, e agora, vai Com camisinha assim Com camisinha assim Com camisinha assim Com camisinha assim Tirem pra mim, filha, vai, 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 vai G.M. Cortes E corte Sabor da Serra, o melhor da Serra Cleido Corte Ajusta os médios Ajusta os médios Ajusta os médios Ajusta os médios Ya pra onde o gravão Quero te dar na frente do paredão Eu quero ficar no Paranão Eu quero pica, eu quero pica, eu quero pica no Paranão Eu quero pica, eu quero pica no Paranão Paredão 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 Eu quero pica num paredão Joga a bunda filha Paredão Só minha cozinha, só minha cozinha Alô Caio Paredão, Maceão Paredão Alcione Paredão, Sobeca Paredão Irã Paredão Tamo junto Ajusta os médios Prepara o gravão Ajusta os médios Prepara o gravão Quero te dar, quero te dar Na frente do paredão Quero te dar, quero te dar Na frente do paredão Eu quero ficar, eu quero ficar Eu quero ficar no paredão Não para, não para, não para não Eu quero brincar, não para não Joga a puta filha, joga, joga, joga Não para, não para, não para não Não para, não para, não para não Eu quero ficar no paredão Só minha cozinha, só minha cozinha Eu quero ficar no paredão Alô, J.M. Paredão Carnixe, paredão, nego, paredão Golzinho, treme, terra, viva, alto, paredão Reina, Fabio, paredão Filipe, alencar, paredão Tamo junto Oh, oh, oh Ajusta os médios Prepara o gravão Ajusta os médios Prepara o gravão Quero te dar, quero te dar Da frente do paredão Quero te dar, quero te dar Eu quero ficar no paredão Eu quero ficar no paredão Eu quero ficar, eu quero ficar Eu quero ficar no paredão Joga a bunda, não para, não para, não para não Não para, não para, não para não Eu quero ficar no paredão Eu quero ficar no paredão A putaria da sua cidade chegou, bebeu Loco, erótico Passa, espregue, passa Passa, passa Passa, espregue, passa Passa, passa Passa, espregue, passa Passa, passa Passa E agora, agora, agora vai Ela vai passando a bucetinha no meu carro Ela vai passando a bucetinha no meu carro Ela vai passando a bucetinha no meu carro Só me acusar, só me acusar, ó Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pao, pao com rapa é pao Pao, 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 pao Joga bunda, joga bunda, joga bunda Pau, pao, pao Pao, pao, pao Pao, pao, pao Segue a onda, segue a onda Passa, esfrega e passa Passa, passa Passa, esfrega e passa Passa, passa Passa Ela vai passando a bucetinha no meu palco Ela vai passando a bucetinha no meu palco Ela vai passando a bucetinha do meu pau Só minha cozinha, só minha cozinha Pau, 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 pau Com rabo é pau Pau, 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 pau Joga a bunda no paredão, joga a bunda no paredão Joga amor, joga amor, joga frente Um abraço pra todos os blogueiros do Brasil Alô JR Bambil, deixe conta amanhã Alô Bonifácio, alô Mendoim, alô Franklin Prepara o feed porque vai bater legal Blogueira safada vai jogar pro marginal Prepara o feed porque vai bater legal Blogueira safada vai jogar pro marginal Joga xerequinha, tumbao Joga xerequinha, tumbao Joga xerequinha, tumbao Vai, 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 vai Joga xerequinha, tumbao Joga xerequinha, tumbao Quando toca o erótico elas ficam no cio Pra putaria começar tchaca desceu, tchaca subiu Quando toca o erótico elas ficam no cio Pra putaria começar tchaca desceu, tchaca subiu Tá com fogo no chibiu Joga xerequinha, tumbao Vai, 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 tá com fogo no chibiu, fogo no chibiu Só viola, só viola, só viola Fogo, fogo, fogo Reis Produções 759-9203-5569 Reis Produções Preparar o feed porque vai bater legal Blogueira safada vai jogar pro marginal Preparar o feed porque vai bater legal Blogueira safada vai jogar pro marginal Preparar o feed porque vai bater legal Blogueira safada vai jogar pro marginal Preparar o feed porque vai bater legal Tem que virar safada pra jogar pro marginal Joga xerequinha Joga xerequinha Joga bom Joga xerequinha Joga xerequinha Joga xerequinha Fica de quatro, vai, 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 vai Reis Produções Quando toca o erótico elas ficam no cio Pra putaria começar, tchaca desceu, tchaca subiu Quando toca o erótico elas ficam no cio Pra putaria começar, ai, ai, ai Tá com fogo no xibiu, fogo no xibiu Fica de quatro, gostosa, isso Tá com fogo no xibiu Fogo no xibiu Fogo, 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 fogo Alô, doença, alô, doença, frango, bonifácil, já tá aí, boteu, desculpa amanhã Vou pegar legal, vou te maltratar, tamo na casa dos seus pais, você só não pode zoar Vou pegar legal, vou te maltratar, tamo na casa dos seus pais, você só não pode zoar Se não é muito gostoso, a tomada de joal, só tem uma solução para o servidor não pode logo Bota a mão na minha boca que eu vou gozar Bota a mão na minha boca que eu vou gozar Toma 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 Tom Vou pegar legal, vou te maltratar Tamo na casa dos seus pais, você só não pode zoar Vou pegar legal, vou te maltratar Tamo na casa dos seus pais, você só não pode zoar Se tá tudo gostoso, como não zoar Só tem uma solução pro gemidor não patalar Bota a mão na minha boca pra mim eu vou gastar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Reis Produções Reis Produções Esqueça tudo Ela tá passando Ela tá passando Ela tá passando Quem tal deixa ela passar Ela tá passando Ela tá passando Ela tá passando A Xereca tá passando Ela tá passando A Xereca no pau tá passando Ela tá passando A Xereca no pau tá passando Ela tá passando A Xereca no pau tá passando Segue a onda, segue a onda Chama o meu pau de louco Chama o meu pau de louco E agora, agora, agora Eu vou vender um pouco Eu vou vencer louco em você, eu vou vencer O bebê te louco emowski, eu vou vencer O bebê te louco emowski, eu vou停 O Ice gosta, o J351 gosta O bebê te louco emowski, eu vou停 Você me deu louco emowski, eu vou停 O bebê te louco emowski, eu vou停 Segando, segando Ela tá passando, tá passando Jornal e Ribobinho tá passando Duanze tá passando Tomple tá passando Ele tá passando Ele tá passando E agora é agora A Xenica da porta tá passando Ela tá passando Ai Calica Tá passando A Xenica da porta tá passando Ela tá passando Ela tá passando Sérgio Chama o meu pau de louco 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 É agora, ai carica Eu vou beber Vou beber, eu louco em você Eu vou beber Vou beber, eu louco, tá Eu vou beber Vou beber, eu louco em você Eu vou beber Vai, 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 eu vou perder Vou perder o louco em você, vou perder Vou perder o louco em você, vou perder o louco em você Cegonda, cegonda, bora MT, bora MT Ele tá passando, ele tá passando MT tá passando, MT tá passando e tal Deixa ele passar, ela tá passando Ela tá passando, tá passando E agora a chuca A checa do辦法 passando, ela tá passando A checa do辦法 passando, ela tá passando Tá passando E agora, agora, agora Eu vou beber, vou beber, eu 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 vou beber, Meninas, tamanho é documento, tem que falar a verdade, o importante é brincar com as paradas O erótico Tamanho não é documento, é só tu fazer direito, é só tu saber brincar Tamanho não é documento, é só tu fazer direito, é só tu saber brincar Se não sabe meter, chupa, se não sabe chupar, desenrola O que não pode faltar, é uma transa muito louca, faz ela suar na cama, faz ela feliz na foda Vai, vai, chupa, mete foda Vai, vai, chupa, mete foda Vai, vai, chupa, mete foda Vai, vai, fica de quatro, vai, vai, vai Vai, vai, chupa, mete foda Vai, arroba o erótico oficial Vai, chupa, mete foda Vai, vai, chupa, mete foda Agora você vai ficar de quatro pra mim, vai, assim ó Tira a calcinha dela Tira a calcinha dela Tira a calcinha dela Tira a calcinha dela Eu só vou se tiver putaria Eu só gosto da putaria Tira a calcinha dela É agora, é agora, vai, vai Tira a calcinha dela Tira a calcinha dela Ao vivo na chácara Tira a calcinha dela Tira a calcinha dela Só meu teclado, só meu teclado Se não sabe chupa, desenrola O que não pode faltar Ela atrasa, muito louca Faz ela suada, ela só faz ela Vem da foda Vai, vai, chupa, mete 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 foda Chupa, mete foda Vai, vai, chupa, mete foda Vai, vai, chupa, mete foda Segura a calcinha dela Tira a calcinha dela Isso aí, bota a calcinha dela Isso, nesse paredão interno Isso, fica de quatro Olha de ladinho pro erótico E chama com aquela safadeza Isso, isso, pina a bunda Isso, pã, pã, pã Empina a bunda Isso, pã, pã, pã Tira a calcinha dela Tira a calcinha dela Tira a calcinha dela Tira a calcinha dela Tira, 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 tira Tira, 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 tira O momento é a velha chupa Vai, vai, vai Tira a calcinha dela 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 Tira a calcinha dela